Bora Pra tristeza dos descrentes, essa aqui não flopou Ainda não flopou Pegou aqui Limpou de novo Limpou legal, limpou maneiro Aí a gente vem aqui de novo, ó Fazer um limp biscuit aqui, né Eu nunca entendi por que as pessoas não gostam de limp biscuit, velho Sério, por que as pessoas não gostam de limp biscuit, velho Limp biscuit é massa, cara É da hora Esses dias eu tava treinando academia e o meu treinador botou um limp biscuit pra treinar Ô, velho, minha academia é muito based, velho A minha academia é based porque só toca rock lá, velho Tipo, toca rock no horário que eu vou, que é mais no meio da tarde, assim, sabe Tipo, lá pro final da tarde aí tem que botar os tutis-tuts de academia, né Ok Próxima fase Curse of the blind de novo nessa m***a, jogo Chupa meu Cara, por que eu tô desconfiado que a sala do tesouro dessa sala aqui vai ter e tem m***a, velho Cara, eu já acertei uma previsão hoje E eu queria não poder acertar essa previsão em específico, ó É, realmente, ó, a bateria de carro, ela faz o seu Dark Arts durar por mais tempo, velho Essa linha é gostosinha de fazer essa aqui, ó A gente chega aqui no canto, assim, ó Bum A gente dá um pulinho Uh, apareceu só um Sal Heart pra gente pegar, hein Hora da verdade, hein YOLO Monster Manuel Poderia ter sido pior Caras, poderia ter sido pior Com certeza poderia ter vindo coisa muito pior do que um Monster Manuel Não tô tão decepcionado assim, mas ok Não seja um Cursed Eye, por favor Mas eu vou continuar com o Monster Manuel Tudo bem, quem que nós vamos enfrentar? A gente vai fazer o Decante de novo, cara Vai lá, isso Vai lá, ô bichão Fica, isso Fica em cima dele aí pra nós, por favor Ó, rapidão Legal, aí a gente pegou uma seringa aqui pra nós Tá, vamos fazer a rota alternativa com esse personagem aqui Quero que venha um The Wizard Cursed Eye Ah, grande bosta Se vier, eu vou resetar essa run Eu não sei como a comunidade desse jogo consegue defender Defender The Wizard Market, velho Ei, Miss Market, você pode pegar e habilitar controle de mouse pra você atirar com o item Isso aqui que ele fica mais feliz Esse velho é uma bosta É uma mer... Vem, vem todo mundo juntinho aqui, ó Maluco do céu, pense numa reação em cadeia Não mais que esse skill desse personagem aqui Tá bom, o jogo nos deu uma chave, mas eu vou priorizar a sala do tesouro Ver se tem coisa boa ali Será? A gente pegou HP Ah, tranquilo, cara Eu acho que eu vou pegar o cupom da Amazon, chat Eu acho que eu vou de... Vamos de cupom da Amazon O cara já fala de pegar e fazer a dimensão espelhada aqui nessa... Nessa run, mas sei lá, velho Pegar e fazer a dimensão espelhada aqui só pra dar um... Olha que milagre Apareceu uma sala de anjo Ok, ok Aceitável Nós não temos chave De novo Sinto falta do Jacob's Ladder nesse jogo E aí? Minha água acabou Tenho que reabastecer minha garrafa Depois eu pego Eu tô focado no boys agora Olha mais uma sala de anjo Oh! Temos coisas interessantes aqui, rapazes Um ato de contrição Gostei disso aqui Gostei, 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 gostei Tá bom, vou fazer o seguinte Vamos usar esse... Vamos usar esse julgamento aqui Só pra gente pegar uma... Ver se esse verme do c... Dá uma chave pra nós Aí o... Aí o bom é que assim Ele dá um baralho pra gente Só que o baralho que ele dá É um two of clubs Isso, vem cá Todo mundo juntinho assim, ó Todo mundo juntinho Todo mundo juntinho Ih Que delícia Gostosinho, né? Ah... 120 volts Oh... O que que é? Uou... Ok Ok, ok, ok Estamos... Estamos... Estamos conversando, jogo Armação com um S só, velho É com C cedilha que se escreve armação, rapaz Water Ha, ha, ha Escreve certo, galera Water Ha, 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 ha Pegamos Holy Water De verdade, né? Os 120 volts Ele vai zoar um pouquinho Nosso balão aqui Uh, espada de São Jorge Legal Só falta o Amogos aqui agora Pra deixar isso aqui mais divertido, viu? Assim, eu poderia reclamar desse item Mas eu não vou porque ele é interessante É interessante e totalmente credível de se usar É, o Dark Arts ele vai... O Dark Arts ele vai dar uma ziquezirada Algumas coisas que a gente for fazer aqui, chat Mas dá nada não É legal que a gente tá soltando uma bomba de... De gases nocivos Quando a gente entra numa sala nova, né? Isso é muito bom Eu diria que tá mais pra... Esse aqui tá mais pra gás cloro ainda, né? Quando o dano... Se o dano é mais alto aí já sobe pra VX daí, entendeu? VX que é uma das armas químicas mais fortes do mundo Caso vocês queiram saber Espada de São Jorge Supremacy Espada de São Jorge Supremacy Espada de São Jorge Supremacy Ih, rapaz, moscou demais, hein? Chupetinha Ô, gás mostarda Prince of the Blind de novo nessa bunda aqui A vantagem é que a gente... Como a gente tá com ato de contrição Isso significa que a gente pode pegar... Pegar item maldoso Sem perder nossa chance de... Sala de anjo Vai, diz que é um zoopi dentro dessa sala de novo Não, descem A gente arrisca Se o item... Ó, se o item cego Dessa sala do tesouro For item bosta A gente vai arriscar aquele descem Quero nem saber Ainda bem que dropou uma chave ali pra nós Aí, aí, aí Ô, morena Essa morena é meio foda pegar ela no melee, né? Pegar ela no corpo a corpo Apesar que eu queria pegar ela de um corpo... Um corpo a corpo um pouco mais diferente que isso aqui, né? Vamos usar esse... 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 We need to go deeper pra abrir aqui esse alçapão E ver se a gente pega coisa boa aqui Não, nós não vamos pegar coisa boa nesse alçapão Porque esse alçapão vai ser um alçapão de bosta pra gente pegar aqui no jogo Quer saber mesmo, assim? Se... Bora Cês tão vendo ali do lado, chat? Cês tão vendo o que a gente pegou? Sacred Heart e Cricket Caraca, brother Não, mas o que vai ajudar aqui vai ser o Cricket, né? O foda do... Do... Do D100 é que... É a forma como ele... Ele... Ele mexe com o seu status, né? Foda que eu acho que nem o D8... Foda que eu não tenho o D8 liberado nesse save Mas pedir um D8 também ia ser muito específico pra essa run Porém, todavia, entretando é Sacred Heart e Sacred Heart, né? Que delícia Olha aqui Cê acha que... Tá pouco roubadinho o negócio aqui? Ah, mas eu acho que... É verdade, meu dano deve ter... Tá baixo por causa do 2020 Porém, todavia, entretanto... Muitíssimo obrigado, Raul2007 Pelo... Cinco conto... É, cinco conto... Na verdade, esses encontros que nem eu tava falando ontem Esses donates que eu tô recebendo vai ver... É o que eu vou usar pra pagar a minha fatura do cartão esse mês, véi A gente vai fazer Delirium aqui nessa run Vai lá Tough Love, gostei Não vou reclamar disso aqui Balls Agora sim o nosso dano tá legal Com Sacred Heart ainda Perfeito Cara, foi uma das raras ocasiões em que eu usei o D100 e ele carregou nós, hein? Delícia, a gente tá com voo aqui assim A gente já pega, já entra na sala, já faz um regaço, né? É engraçado que às vezes eu nem lembro que esse personagem tem aquele item do Dark Arts tão forte que a gente tá aqui Vamos lá Vamos derreter a Mother Tranquilamente Aqui o nosso negativo Vamos ver o que a gente tem de bom aqui Eu vou de hábito com certeza Vamos estourar essa estátua aqui Ver o que ela vai dar de bom pra nós Será? E a vantagem é que nós estamos de conjoiner Agora vai, jogo Isso tem coisa boa aqui pra nós Oh, lente de contato, obrigado Lente de contato Supremacy Só vai A vantagem é que aqui agora vai ser jogo rápido Pra gente poder fazer essa sala A gente vai conseguir fazer até o rush Depois dessa, velho Essa daqui tá sexo Essa daqui não é, velho Postável, com certeza Só pra falar que o D100 ajudou a gente aqui Só pra falar assim que nós fomos ajudados por um D100 nessa run, velho Muito brabo Ah, mas essa trinquete ela não funciona aqui, né Ela só vai funcionar em sala de anjo mesmo Ou se a gente conseguir spawnar um anjo também Usando os proczinhos loucos lá Nossa, velho, olha isso aqui Agora eu queria muito poder forçar uma tecla R nesse jogo, sabia? Nossa, velho Que delícia Que delícia que tá isso aqui, sério Nossa, que boss rush rápido, né Olha 10 de dano, by the way 10 de dano a propósito O que a gente pegou de bom aqui? Tudo isso pra pegar essa m**** Tá sexo essa run Agora a gente vai poder fazer o nosso bem bolado aqui Só vai Curse of the boss Mais que um 20 minutos de run Eu poderia reclamar? Poderia, mas não vou 20 minutinhos de run Dá pra fazer um bem bolado aqui Ah, não deu sala de anjo Mas nessa altura do campeonato Eu nem me importo também, viu? Curse of the tower é muito trash Essa bosta Isso aqui que a gente tem de coisa É a bosta que me pariu! A bosta que me pariu! É a bosta que me pariu! É a bosta que me pariu! É a bosta que eu já ouviu Todo mundo está rindo, por favor, mas é verdade Porque todo mundo está rindo, também Todo mundo está rindo, certo? Todo mundo está rindo, certo? Por falar nessa porcaria de item Olha quem que apareceu aqui Só pra nossa... Pro nosso desgosto, né? Eu te odeio, The Wiz Eu te odeio Você é um item muito ruim Você é um item de bosta Eu vou comprar só a luz noturna aqui E me aproveitar do status que o Balls vai dar pra gente O restante da grana eu vou doar na máquina Cara, esse Broken Watch poderia muito bem ser qualidade zero Essa bosta aqui, na moral E eu não vou pegar aquele Little Monstro lá Porque... Ele é um familiar insignificante pra mim Eu não vou pegar porque o Little Monstro Ele é insignificante nessa altura do campeonato Perto do nosso real poder de fogo Cara, é muito legal fazer isso aqui, né? A gente está rodeando o bicho assim Tá ligado? E dando uma supressão louca nele aqui Olha que delícia É, tá bem sexy essa review Nossa Mano, o negócio está tipo muito louco Olha isso aqui A gente arrebentou o Rush, velho A gente literalmente arrebentou esse Boss, cara Curse of the Unown É Assim Eu poderia reclamar Poderia, mas não vou EIWAS Tá, a gente vai achar uma salinha secreta aqui, caras Vamos ver o que a gente pode pegar aqui embaixo Uh, Dead Ski Uh, Dead Ski não é uma má ideia, viu? Cara, se eu achar uma sala secreta aqui Cara, se a gente conseguir uma chance De armar essa run Forçar uma tecla R A hora A hora de forçar uma tecla R aqui é agora Vamos ver se a gente consegue achar a sala secreta aqui, ao menos, né? Deixa eu ver Será que ela está aqui? Uh Saco É, estou achando que vai ser meio difícil, hein? Estou achando que isso aqui vai ser um pouquinho difícil de fazer Ah, olha Pegamos um Tears Down Que coisa, caras Que ruim, né? A gente pegar um Tears Down, né? É, porque o nosso status está muito roubado, né? A gente está precisando dar uma sossegada um pouco aqui no... No... Na build e tal, né? Bob's Curse Nossa Derretemos os bichos aqui As nossas chances estão começando a se esgotar, caras Se for uma super secreta que tiver bagger Que tiver aquelas... Apesar de que máquina de doação de sangue vai ser meio varsa A gente tentar trocar uma pra ver se a gente consegue fazer ela dar item, né? Porque a gente tem que confiar muito em mecânica de rolagem ou sei lá o que Pra poder fazer as nossas paradas aqui Ah, sei lá, velho Tá muito curta Essa run tá muito curta Eu quero uma run mais caótica, mais longa e mais destrutiva do que essa Tá entendendo? Nossa Uau Aí, sou... Nossa, velho do céu Olha aqui Você acha que você... O quão forte tá sua build? Você tá com quanto de dano? Sim Cara, isso aqui tá... Cara, tá muito gostosinha essa build Finalmente alguma... Finalmente uma build credível nesse jogo Muito bom Aqui Eu vou... Não, aqui não vai estar essa... Já começou a aparecer as bostas aqui no jogo pra não pegar Apagado Ah, cara, eu só queria... Ah, cara, eu só queria fazer armação Nossa, curse CDI aí cê... Aí cê... Aí cê... Aí é mau gosto, né, jogo? Ah, que delícia a gente derreter o delirium assim, velho Olha Mais gostoso ainda é tu pegar e usar o Dark Yards assim Pra neutralizar esses bullet hellzinhos que ele faz, sabe? Neutraliza os bullet hell que ele solta ou sei lá o que Nossa Caramba, mano A gente apagou o delirium, velho A gente deletou esse bosta Que delícia Ok Monster derrotado com sucesso Falou pra vocês Rapaz do céu Que delícia que foi isso aqui Tá bom, gurizada? Vou pegar uma... Vou reabastecer minha água E eu já volto aqui pra... Pra mais armações ou não, né? Corazão E gente que vai comer, né? É pra que... Que e você eu já esqueça Eu te amo As estratégias de return E a hero's nãoなるほど... Eu te amo É pra nós Eu vou dar um duo Ouשים Korean Então eu vou셔 E aí